É, no último vídeo então eu descobri lá o esconderijo do Kado Shin Que fica situado bem naquela montanha Onde ele fez aquele esconderijo lá Aquelas cabeças das skins do Minecraft Logo ali naquela direção, né Eu até botei um bigodinho em mim ali pra... Pra poder ficar parecido com o Tonigon e meio que... Passar desapercebido, entendeu? A gente fez muitas descobertas, na verdade A gente descobriu sobre a prisão do Mukha A gente também descobriu novas defesas do castelo do Tonigon Sem contar que também a gente descobriu ali a coisa mais importante pra gente hoje Que é aquela base secreta logo no cocão do Geléia O Geléia é tão cabeça oca que dá pra fazer uma base secreta ali dentro Falando em coisas secretas e afins A gente também consegue entrar aqui no castelo do Tonigon E vem mais nessa parte aqui de baixo, né A gente consegue ver essas galinhas E elas nos ajudam a raciocinar numa coisa importante Pra falar a verdade eu não faço ideia do que elas servem Já que tem todos os nomes aqui Eu consigo raciocinar de forma mais fácil Mas bom, olhando pra essas galinhas Elas me fazem chegar à conclusão de que falta o Tonigon Eu e o Kado Shin pra trollarem alguém, né O único grande problema disso é que o meu papel Que é pra trollar o... Tá lá com o Ligon, velho Então a gente precisa realmente pegar esse papel Só faltam três pessoas pra trollarem aqui no servidor E isso se torna preocupante Porque as pessoas que faltam pra ser trolladas Podem começar a desconfiar e ficar tipo Eu vou ser trollado por tal pessoa Ou eu vou ser trollado por tal pessoa Ou não sei o que, não sei o que lá Então, é, fica difícil Bom, só tem uma coisa então que me preocupa aqui Me preocupa muito mesmo No último vídeo eu acabei descobrindo a base secreta lá do Kado Shin Ali em cima Ele, ele tá desconfiando Tinha que ter alguém na base dele E o que me preocupa tá aqui embaixo, ó A gente consegue entrar na base do Kado meio que Vandalizando ela, né Desculpa Kado Shin Mas é o único jeito de entrar Chegando aqui, a gente tem esse esconderijo Que eu suspeito muito que seja fake A gente pode perguntar pra ele depois Mas pra tá escrito Esconderijo real No meio de uma mata Onde não tem nada É porque... É porque isso aqui é mentira Bom, o que me preocupa tá aqui, velho O Kado botou vários itens com todos os nomes De todos os participantes daqui da série Literalmente são todos os participantes mesmo O que me preocupa É porque eu não consigo decifrar O que cada item significa E porque cada item tá pra esses participantes Entendeu? Eu imaginaria que O Ligons é o meio bloco Porque ele fez a melhor casa do servidor Eu sou o ferro porque eu roubo O gelé é o gelo Talvez porque ele tem aquela base lá Nos biomas de gelo, sabe? Basicamente, pra quem não sabe Eu tô falando dessa aqui, ó Que tem até o Clovis Nem sei qual é o nome desse bichinho É, mas faz sentido até o gelé ser o gelo, né Se a base dele meio que escondida é aqui Tá, ok Faz sentido É, realmente Tem coisas que ainda estão mal escritas Mal explicadas Porém, tá mais do que na hora Da gente resolver essa situação E provavelmente o Cadu vai precisar da minha ajuda Se ele for precisar mesmo disso Eu vou ter que perguntar O que tá acontecendo aqui Nessa base secreta Eu quero explicações Galera, é só falar do Cadu Que a gente chega aqui e já bota Um Creeper fez um estrago aqui Tentei consertar Mas sou ruim Te amo Caduxim Olha, eu vou falar o seguinte Com certeza não foi o Cadu Que escreveu isso Ah, mas Fiorip Por quê? Porque se consertar Tá escrito com C Certo com S Não foi o Cadu Definitivamente Eu sei que isso também Provavelmente não foi o Linlin Deve ter sido alguma zoeira de alguém Mas eu sei que houveram casos Onde o Ligons realmente acusou o Cadu De ter feito coisas que ele não fez Querem um exemplo? Um deles tava aqui embaixo Onde tinha uma explosão aqui, né Que acabou fazendo esse buraco na porta Onde até hoje eu não deixo ninguém passar pelo buraco Tem que passar pela porta Inclusive, galera Eu acho que se a gente cavar por aqui, ó Vai dar pra encontrar Aqui, ó Vai dar pra encontrar Essa placa que tava escrita Desculpa Ah, velho Eu vou até botar ela aqui de novo Porque eu lembro Ó, ela tava escrita exatamente assim E não foi o Cadu Que explodiu isso aqui Foi o Ligons Eu lembro exatamente Quando aconteceu isso Enfim Esse é mais um dos motivos, então Pra gente caçar o Ligons Só preciso descobrir E isso aqui, velho O cara tem um botão Será que eu posso clicar? É, não faz nada Mas Corte o cabelo do Thompson Tá, a princípio então Isso aqui é um brinquedo Onde a gente consegue cortar o cabelo dele Aqui tem alguma tesoura pra gente? Não Bora subir aqui, então Onde fica o cabelinho do Thompson E vamos cortar isso aqui, velho Que tá muito grande Calma, pelo amor de Deus, Thompson Eu vou dar uma parada Eu vou deixar o cara na régua, mano Eu vou cortar Vou deixar só os cotoquinhos aqui De cabelo do Thompson Tá ligado? Vou deixar o cara bem careca, tá ligado? Só com uns Uns pelinhos na cabeça Tipo os acurubus, mano Tô nem aí Eu acho que a gente não precisa pagar nada Pra brincar aqui, né? Mas Pelo menos é bem divertido Vamos ver como é que o Thompson ficou Meu Deus do céu, velho Que fofinho Ficou muito bonitinho O cabelinho do Thompson Meio que aparadinho assim, tá ligado? Tá, eu gostei desse brinquedo E é bom que dá pra brincar várias vezes O cabelo dele já tá quase crescendo todo de novo Olha isso Que maneiro, mano Agora a Criative Squad Vai vir com essa parada de brinquedos maluco Quem é que... Alô, tem alguém aí? Charlie? Eu vou dar o fora daqui, velho Pelo amor de Deus Esse servidor tá mal assombrado Tá, então o que a gente vai fazer, galera? A gente precisa se preparar Pra começar a caçar o Ligons, tá ligado? Eu não sei qual vai ser Eu não sei se vai ter alguém junto comigo nessa Mas eu sei que eu vou caçar ele Independente de tudo Custe o que custar Vou botar essas batatinhas aqui pra esquentar Tem tempo que eu não tiro aqui os negocinhos de ferro, hein, mano Que realmente é útil E vamos fazer o seguinte Nós precisamos fazer uma escolha Uma delas é ficar de patrulha Esperar o Ligons aparecer e só atacar E a outra é se preparar Ficar mais forte ainda E estrategicamente atacar o Ligons Eu não sei qual vocês escolheram Mas eu escolhi esperar um pouquinho Pra gente poder ficar mais forte E pra isso já tô como? Chegando junto aqui no Monte Everest Eu cheguei já causando um mega alarde Se o chipe tivesse online no servidor Ele provavelmente me expulsaria Mas já que ele não tá aqui É hora de carioca tudo, mano Vambora Nada que eu quero Nada que eu... Nada que me interesse aqui também Por aqui também não tem nada Na dica de nada Não, também não Aqui também não vai ter nada Só um peitoralzinho com um nome maravilhoso Não, também não Por aqui nada Não, não, não O que você tá fazendo aqui? Mas enfim Agora é meu Agora eu tenho dois É, moleque Agora o pai tá poderoso Não, 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 não Meu Deus do céu Por que o chipe tem tantaria, velho? Que bom que eu vou precisar Já até sei onde eu vou poder roubar A gente tem os parentes do Muk aqui também, né? As mulas aí Só que essas aqui não são HD não Essas aqui são quase 4K Enfim Ó, o chipe também tem uma mega plantação de cenoura por aqui Eu não vou interferir em nada Porque eu odeio mexer com village Tem até trauma, velho Tá doido Feliz é o homem que tem elytra pra voar tudo isso Eu não tenho elytra não, mano Tô passando aqui pelo letreiro do Monte Everest Porque eu não tenho medo de nada Vou até dar uma brincada aqui, ó Ativar o toque de alguém aí, velho Tadinho de vocês Véi, tadinho do é, mano Ele tá com uma cara Que piada, idiota Beleza, cheguei no vale aqui E eu já tô vendo o Cadu ali, mano Ele provavelmente vai entrar na casa Cabeça geleia Então, vamos colar lá pra dar um salve nele E aí, Cadu Tudo bom? É tudo bom Assim, não vou falar que tá tudo Ó, bom Assim Bom, bom mesmo não tá, né? Porque da última vez que você viu aqui Minha recepção não foi tão calorosa assim, né? É, eu lembro muito bem Que você ficou um pouco bolado, né? De quando eu cheguei Mas enfim Eu entendo também Eu tava invadindo o seu espaço aqui de base secreta, né? É, exatamente Até mesmo porque Essa é uma das bases que realmente Por enquanto é secreta, né? Porque até o momento só você sabe E eu espero que continue assim É, eu não diria muito que é secreta Secreta porque tem Como se fosse um Um furúnculo aqui na orelha do geleia Não, não Mas, Ofeu Isso aqui é porque Eu fiz exatamente Pra enganar o Ligons Dentro desse baú Tinha um mapa E umas condenadas falsas Que inclusive Você caiu nelas, não foi? Cara, então Eu com certeza sabia Que aquilo era alguma coisa Necessariamente Errada Então eu Eu não fui, tá ligado? Ofeu, mas vem aqui, ó Preciso começar contigo Ai, ai, mano Você é um Você é um pilantra, velho Você tem certeza Você não vai me botar numa trepe aqui, não, né? Não, não, não Não, boa ideia Não, mas não, não Vou fazer isso hoje, não Obrigado, velho Ofeu, basicamente Eu te... Isso aqui de novo não, mano Cara, isso aqui não tem nada a ver, cara Isso aqui é um negócio bobo, mano Bobo nada, velho Você botou todos os nomes De todos os participantes Com algum item Com certeza muito aleatório Isso aqui significa alguma coisa, Cadu Eu preciso saber Não, é É C de Cadu Filé F fix Baú Berne E assim vai, entendeu? Ah, tocha de tônico Zero de ovo Não, não Calma aí É que o neve É, zero neve Slab de Ligons, Cadu Não, pelo amor de Deus Volta isso aqui, Felipe Slab Laje de Ligons Ferro de Feu Gelo de Geleia Muca De musgo Tinha que botar um ovo de mula aqui Se a gente conseguisse pegar E um cobre de chip Ok, eu tava tentando associar com as construções que cada um fez, sabia? Hum, também era uma boa ideia Eu não tinha pensado nisso Por exemplo Eu sou carioca, então eu sempre roubo os minérios O Ligons, ele fez a menor casa do servidor Então Slab O Geleia tem a base secreta lá, né No gelo Então, gelo Tá Ô, Feu Você tá bem inteligente Eu não imaginava isso de você E vem aqui, mano Você gostou da minha Da minha base aqui, secreta? Cara, então Eu curti Mas até agora eu não vi nada muito interessante aqui Só realmente vários cômodos Então, Feu O que eu queria falar com você é exatamente sobre isso Imagina se um desses cômodos aqui fosse seu Como assim? Eu vou... Eu... Eu... Mas eu não quero gastar dinheiro não, velho Não tem dinheiro pra isso, Cadu Obrigado Não, Feu Eu não tô interessado Não é um aluguel Não quero que você compre uma parte de um apartamento É, deixa eu te explicar melhor Então, Feu Feu Basicamente, eu passei as últimas semanas correndo atrás do Ligons, né Tudo por causa de um tal papelzinho que com certeza você também perdeu Ah, cara Eu tô muito mais que ligado nisso Eu lembro muito bem desse papel Inclusive, Cadu Eu tava meio que... Querendo uma forma de recuperar ele, tá ligado? Então, Feu Exatamente isso que eu quero E não é apenas o papel que eu quero de volta Porém, galera A única coisa que a gente não esperava É que tinha alguém nos espionando Além dele ter roubado os papéis Ele roubou também... Megalitimação, Jacobi, cara Que isso, cara Não fala não, mano Vai ficar tudo bem Mas, Feu É isso, mano Ele roubou minha galinha Roubou meus papéis E eu preciso muito desse papel pra trollar a tal pessoa, né Entendi, entendi É, ele também explodiu ali em cima do meu prédio Botou a culpa em você Então eu acho que ele deve ter alguma coisa contra a gente, tá ligado? Feu, é exatamente por isso que eu queria fazer uma aliança entre nós dois Eu acho que nós poderíamos trabalhar juntos E, assim, ter a nossa vingança Tá, velho Eu acho isso sensacional Pra falar a verdade Eu acho que é mais que justo A gente tem que prender ele, sei lá Numa prisão de bedrock Pra ele nunca mais poder voltar aqui pro servidor Não, não, não Calma aí, calma aí Não é tanto assim Eu só quero meu papel de volta Eu não quero fazer nenhum mal O Ligus ainda é nosso amigo, cara É verdade, né? Tá, ok Você tem algum plano mirabolante? Alguma coisa muito maluca pra gente conseguir pegar os papéis de volta? Então, Feu Todos os planos que eu já fiz até agora não deram muito certos Então, eu que vou te fazer um pedido Tá, tá Vai, pode fazer Na verdade, eu tenho um mega plano sim Eita Bedrock Ô, Cadu, não viaja Todo mundo sabe que isso aqui, na verdade, é um cimento bem fajuto, velho Acorda Pelo amor de Deus, né? Tá, 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 tá Desculpa É que, mano Eu tava realmente querendo usar aquela bedrock falsa, mano Ele me enganou com aquilo E eu queria enganar alguém também, sabe? É, entendi Seria uma boa Mas eu tenho uma ideia, talvez, um pouquinho melhor, Cadu Hum, qual? Toma aqui uma Enderpeel e siga-me os bons Só entrar aqui, então, na nossa base secreta Porque é o seguinte, Cadu Aqui embaixo E isso você não pode contar pra ninguém Tem um exército de cachorros Gigantesco Oxe, como assim, velho? Ah, não, Feu Pera, esses aqui são o Wesley JW Dylan Seabra Raposo Ô, Feu, esses aqui são os cachorros do Tônigon Exatamente, mano Tem até aqui o cachorro supremo mais poderoso de todos Que é o cachorro macaco, ele fica em cima da árvore mesmo Ah, velho, que vacilo, como assim? Ih, dá pra ver que ele é o rei da floresta mesmo, né? Todo mundo aqui tá ajoelhado perante o cachorro macaco Todo mundo servindo a ele Mas, enfim A gente pode usar esses cachorros pra, de alguma forma, sei lá Destruir o Ligons e fazer uma emboscada com ele, tá ligado? Feu, eu acho meio arriscado envolver o Tônigon nisso, entendeu? Não acho a ideia legal E eu preciso de um TV, Feu É, não, não, não Eu acho que tudo isso era uma trollagem, Cadu Você vai ficar preso aí pra cem, menino Valeu Cara, esquece que eu acabei de virar o chefe dele É verdade, né? Foi bom Beleza, então, mano Já que a gente não vai poder utilizar os cachorros do Tônigon Mesmo as drogas falsas Tá, o que a gente vai fazer, então? Não faço a mínima ideia Cadu, desde quando aquilo tá ali Ih, mano, eu não sei não, hein Que doideira, mano Até o mapa tá tão confuso quanto a gente Vambora Feu, isso quer dizer, então Que agora você é meu novo aliado Pra tentar encontrar o... O... O que houve, Cadu? Legons? Legons? Que Legons? Legons? Nossa Aquele é o Muca ali atrás, ó Agora ele já sumiu Ele voltou, Cadu Colega, eu tô te estivando aí, cê sabe, né? E aí, colega? Quem me vendo, Cadu? Ó, aquele ali é o Muca ali atrás Quer ver? Eu vou te mostrar Legons, desce aqui agora É verdade, o Muca ali atrás mesmo Eu acho que ele pode até ser um ladrão Mas ele não tá mentindo Mentiroso ele não é, mas... Desce aqui Acho bom, acho bom, hein Não, ô Que papo é esse que vocês vão se juntar agora? Tira esse machado da mão Não, não, não Não tapa? Esse cara tá verdade Esse cara tá me deixando furioso, Cadu Eu vou levar ele pra escucuia, hein? Ô, Lívia, nós somos dois agora Então eu acho melhor você não bater no meu pitbull E deixa eu te explicar Você não roubou o meu papel? Amei E você não roubou o papel dele? Roubou Amei também Eu quero o meu papel O Feu, você quer seu papel? Eu quero o meu papel Não, ô, ô, ô Se liga O Jacob ali na janela Ah, Cadu, aí finalmente eu consegui pegar o Jacob, velho É, é verdade Não, ligou Que isso, o cara sabe voar, mano Ele sumiu Que isso? Que doelho, velho Mané, ô, Feu Sou eu Acho que nós temos um problema, hein Ali Que isso, mano Cara, pilantra Como é que foi, então? Não, como que ele fez isso, velho Ah, eu vou catar Eu vou catar, eu vou catar esse cara Não, 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 não Eu vou catar Já tô lá Não, volta aqui Tá bom Tô voltando Calma aí Volta aí Feu, eu não vou agir agora por impulso, não Faz o seguinte, cara Nesse papel aqui Tem certinho o que eu quero que você faça Eu quero que você vá no The End E desbloqueie ele pra mim Porque eu vou fazer a maior trap de todas pro Ligons Nossa senhora Vai ser complicado encontrar o The End Até porque eu acho que é uma parada que a gente nunca foi Mas, enfim, ok Não, eu já fui Tu quer as coordenadas? Não, não precisa, não Eu vou dar um jeito de encontrar Ah, ok, então Eu aceito um bom desafio